Ainda que a minha dor A força que restou Vou continuar a crer Que Deus não me enganou Que o mal eu vou vencer Pois venha o que vier Ainda tenho a fé Que tudo vai mudar E livre vou cantar Quero acreditar Que Deus irá aparecer Eu vou continuar A esperar um novo amanhecer E mesmo aqui tão só Eu não vou desistir Pois sei que pra vencer Preciso persistir Daquilo que plantei Também eu vou colher E o pão que eu lancei Um dia o acharei Os anos vão passar Estou a esperar Que tudo vai cumprir E livre vou cantar Quero acreditar Que Deus irá aparecer Eu vou continuar Continuar A esperar Um novo amanhecer Quero acreditar Que Deus irá aparecer Um novo amanhecer Eu vou continuar Eu vou continuar A esperar Um novo amanhecer Um novo amanhecer Um novo amanhecer Ou Um novo amanhecer Um aramecer Obrigado.